O artigo 1º da Constituição, a gente vive repetindo aqui, todo o poder emana do povo que o exerce diretamente ou por representantes eleitos. Os representantes não são eleitos, eles não têm o menor controle como o Fernão está provando aqui. E o Supremo Tribunal Federal não é sequer eleito, porque os representantes do povo que não representam o povo, eles endossam a escolha do presidente da República, que com frequência nomeia alguém que lhe prestou favores ou fez alguma gentileza e tal. Foi o caso, no caso do Lewandowski, como lembrou o Silvio, foi um pouco pior. O Lewandowski foi indicado porque na época em que surgiu a vaga, o Lula não tinha ninguém em mente, o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, também não tinha nenhum nome no bolso. E a mulher do Lula, a primeira-dama, Marisa Letícia, era vizinha da mãe de um professor, não sei de que faculdade, não era importante, não era nenhuma São Francisco, dizia que o filho era muito inteligente e era professor. E a Marisa Letícia passou essa informação e esse nome e o nome do filho para o Lula, Ricardo Lewandowski. Acabou vir ganhando uma toga de presente. E não para de agradecer também, como lembrou o Silvio, ao Lula. Toda decisão que ele toma é vista com atenção, um agradecimento ao empregador, ao Lula. Ele não para de fazer isso. É o cara que tem poder de demitir. O cara que tem poder. Exatamente. Então é o seguinte, ele, por exemplo, no julgamento do Mestre Alão, veio o parecer do relator, ele já estava com a revisão pronta, ele disse que não tinha lido. E estava com o documento pronto. Então ele nem camufla as demonstrações de gratidão, que ele não para de endereçar ao Lula. E agora mais uma, e é o PT. Ele fatiou o impeachment, e o argumento da Dilma, e o argumento dele foi maravilhoso, um professor. Dizia, olha, se ela não mantiver os direitos políticos, ela não consegue emprego de merendeira. Está certo. Na avaliação, está certo. Agora, foi por isso que deixaram a Dilma ser candidata, para ser desmoralizada pela eleitorada mineira, e pelo próprio PT, que não a nomeia para nada, mandaram para a China, para envergonhar o Brasil, lá no banco dos BRICS, na presidência. Ela vai sim afastada pelos representantes dos outros países, encostada ali, vida que segue. Pois bem, o Supremo, com a tal decisão monocrática, permite isso, o Fernando estava lembrando, um homem, um homem, toma uma decisão, os outros ficam em silêncio, ou fingem que pretendem contestar, agora não fazem um discurso, que seja lembrada por uma única frase inteligente, para lembrar, para honrar a figura que costuma interferir na história, do lutador solitário. Tem que ter um ministro falando, isso não pode, isso é ilegal, não se pode prender alguém arbitrariamente, eles não falam nada. E a gente pega os motivos, como eu dizia, da indicação, o Alexandre de Moraes foi indicado, porque agiu com descrição, na averiguação do caso do hackeamento, lá do telefone da primeira dama, do celular da primeira dama, Marcela Temer. O Joaquim Barbosa, o Lula escolheu porque era negro e professor de direito. O Joaquim Barbosa ouviu tantas vezes o Lula falar, nomeei o primeiro negro, então eu fui nomeado por isso. Então é isso aí, a mulher devia falar, olha, o cara não reconhece que você é inteligente só pela cor da pele. O Joaquim acabou ficando bravo com o Lula, e por isso não o apoiou no julgamento do Mensalão. Agora, esses são os critérios, num país que já teve um Sobral Pinto. O Sobral Pinto apoiou uma causa justa do Juscelino Kubitschek, e só apoiou. O Juscelino, depois de assumir a presidência, o convidou para assumir uma vaga no Supremo, ele disse, olha, prefiro que não, porque vão achar que o senhor está me fazendo um favor. Como diz a tese de doutorado do ministro Alexandre de Moraes, Ironicamente, nenhum ministro pode ser nomeado por ter prestado favores ao presidente. E é, ele chegou lá por ter prestado um favor ao presidente Temer. Isso é o Brasil.